Tem que treinar em casa. E agora? Tem uma linha de bolo aqui. Que virou um absurdo. É que eu não vou empessar esse carnê. É uma carnificia. Aqui vocês vão fazer o que? Um bom tamanho. Agora vocês amassam. Pode me inserir. O olho é virado para a gente. O olho é virado para a gente. Aqui é o cavalo. Ele é mais grosso. Aqui está mais chato. Então eu vou abrir ele aqui. A favor do chato. Mais ou menos isso. E aí? Um dedo deixa em cima. Três dedos na barra. E aí? Aquilo ali. Na linha do olho. O olho ele vai ficar assim. 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 Agora as costas. Mesma coisa. Pode ver que eu não ponha o dedo. aqui. Essa faquinha está fechinha. Olha. Por coincidência. Esse cavalo. Casou com a fêmea das duas laterais. Olha bem. Às vezes casa. Às vezes não casa. Certinho. Coincidiu. Porque olha. Coincidiu. Agora você vai amarrando. Agora você vai amarrando. Vem a barra. Agora você vai amarrando. Vem a barra. Vem a barra. Vamos lá então. Isso. Embaixo vai subindo. Esse aqui. É o cavalo. Certo? Tá mais chato. É. Ó. Três dedos. Esse aqui. Segura. Segura. Ó. Três dedos. Três dedos. E aí? Chato. Eu vou abrir. A favor do chato. Bem no meio. Bem no meio. Dois. Três centímetros. É. Três centímetros. Mais do que isso não. É mais ou menos viu gente. É tudo mais ou menos. Não tem. É. Mistério. Tem que. Aqui ó. Aqui tá o olho. Na linha dele. Faquinha bem deitada. Ó. Chufa. Ó. É. As costas. Não põe o dedo. Ó. 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 Como a caniveta bem deitadinha ó. 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 Certinho ó. Ó. Vou encostar um dos lados. Casca com casca. Ó. Não casa. Aqui tá aberta. Não tá? Não dá aí. Mas tá certa pra agora. Segui. Nós fizemos.